Sejam bem-vindos ao canal Jaque e aqui no Dimote hoje estamos trazendo mais um vídeo da expedição que é conhecer, filmar e contar a história de todas as cidades do estado do Rio Grande do Norte e a cidade que vamos conhecer hoje já foi chamada de São Miguel de Touros e hoje é chamada de São Miguel do Gostoso. E aí pessoal, vocês sabem onde nós estamos agora, vou dar um giro, lá do outro lado desses coqueiros é a praia, é o litoral, o litoral de qual cidade, é lá, pra lá é a cidade, aqui é a neguinha e aqui é a outra neguinha. E a cidade é, cidade é, olha aí, estão vendo? São Miguel do Gostoso e o letreiro é, eu amo gostoso. É o que tá escrito. Tá vendo aí? Maravilha. E aí pessoal, o litoral do RN é maravilhoso, viu? Que maravilha, que maravilha. Espetáculo, viu? Quem já veio aqui sabe, né? Apesar de eu morar 27 anos no Rio Grande do Norte, primeira vez que eu tô vindo aqui. A neguinha tá ali, ó, a neguinha. Só a entrada ali, ó, lá o fundo, que é a entrada da cidade. A entrada da cidade, tá vendo? Do outro lado aí desse coqueirão é a praia, é o mar. E aqui é a saída que vai pra BR-101. Valeu, abraço. São Miguel do Gostoso é um município do estado do Rio Grande do Norte, que está localizado na micro região do litoral nordeste e na mesorregião do leste potiguar. São Miguel do Gostoso faz parte do chamado Polo Costa das Dunas, porta de entrada do estado. baseia-se no turismo de sol e praia, com águas mornas, lagoas, falésias e dunas. E fica a uma distância de 102 quilômetros de Natal, a capital do estado do Rio Grande do Norte. A verdade é que São Miguel do Gostoso está localizado mesmo é no coração dos moradores e de quem visita este belíssimo município. Conhecer as belezas naturais, experimentar a rica gastronomia e sentir o calor desse povo acolhedor é carregar sempre consigo um pouco da cultura e dos prazeres de gostoso. Fala de marido? Fala de marido, quem foi que disse que na expedição a R&D não tem café, hein marido? Mostra aí o seu copo de café, só toma café com leite, marido. Olha, tem pão, tem queijo, tem presunto, tem bolacha, tem chocolate, tem café, tem ventilador. Aqui tem é tudo, né marido? Nós estamos aonde, nós estamos aonde? Nós estamos aonde, marido? Aonde? Diga aí. São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso, da praia. E nós estamos aonde? No chalé do Marcos, né? É, o chalé do nosso amigo Marcos. O meu camarada das antigas, 196 de Fusilê Naval. A de Sumos, que nos cedeu hoje para a gente vir dormir aqui. Muito obrigada, amigo Marcos, né? Está aproveitando o máximo, né marido? Vamos comer? Obrigado, meu camarada. Tudo bom. E quando estivemos no município de São Miguel do Gostoso, dormimos no chalé do amigo Marcos. E nós gostaríamos de agradecer de coração por essa acolhida e por essa noite maravilhosa, meu amigo. Muito obrigada mesmo. Um forte abraço bem especial. Com uma população estimada em 10.220 habitantes, São Miguel do Gostoso faz limite com o Oceano Atlântico, com o município de Toros, Pedra Grande e Parazinho. E fica a uma distância de 102 quilômetros de Natal, a capital do estado. Tem um clima tropical e sua altitude fica a 6 metros acima do nível do mar. São Miguel do Gostoso é um dos paraísos naturais do Rio Grande do Norte mais requisitados para quem busca usufruir de belas praias, atmosfera descontraída e ventos favoráveis para a prática de esportes náuticos como o kitesurf e o hindusurf. O município está localizado na região nordeste do Brasil, mais precisamente no estado do Rio Grande do Norte. Com uma vasta faixa de praia, a cidade é procurada por visitantes e turistas do mundo todo. Atualmente, São Miguel do Gostoso é considerado por especialistas e sites de viagens como o terceiro destino turístico mais requisitado do estado do Rio Grande do Norte. A localização estratégica de São Miguel do Gostoso, bem na esquina do continente sul-americano, proporciona condições climáticas e incidência de ventos ideais para a prática de esportes náuticos e de velejo, tornando-a referência mundial nesse segmento. Além dos esportes citados, a extensa faixa de areia favorece também o beach tênis, o futebol de areia, o vôlei de praia, o futevôlei, o beach handebol, além de caminhadas e práticas de atividades físicas ao a livre. O município de São Miguel do Gostoso foi desmembrado do município de Toros no dia 16 de julho de 1993 pela Lei Estadual, com o nome de São Miguel de Toros, sendo oficialmente instalado em 1º de janeiro de 1997. Posteriormente, seria realizado um prebicito acerca do nome do município, no qual os moradores votaram pela denominação São Miguel do Gostoso, que foi oficializada pela Lei Estadual no dia 4 de maio de 2001. Localizada no encantador destino litorâneo do Rio Grande do Norte, a Praia de Maceió, em São Miguel do Gostoso, essa, a qual estamos agora, se ergue como um verdadeiro tesouro no cenário deslumbrante do litoral nordestino. Com suas areias douradas que se estendem em direção ao horizonte e um mar de azul turquesa que convida ao mergulho e à contemplação, esta praia se converte em um refúgio inigualável para todos que buscam reencontrar-se com a natureza em sua forma mais pura e bela. A Praia do Maceió está sempre cheia de pescadores locais e os turistas e visitantes podem conhecer o trabalho diário destes homens do mar que vão e vêm em todas as marés e trazem seu sustento. A Praia é bem calma e com pouco fluxo de turistas. Há também várias diversidades de vegetação e flores que deixam o visual da região bem especial e diferente. Os visitantes costumam aproveitar o passeio para também apreciar essa vegetação. O nome da costa foi dado devido à formação de uma lagoa por água da chuva e você pode encontrar algumas dessas lagoas no local. Nelas você desfruta das águas cristalinas, mornas e se pode observar alguns peixinhos nadando. Banhado ao norte pelo Oceano Atlântico, São Miguel do Gostoso possui 19,51 quilômetros de litoral formado pelas praias da Ponta do Santo Cristo, do Cardeiro, da Xepa, de Maceió, de Tourinhos, do Reduto e do Marco. Seus limites são com os municípios de Touros, Pedra Grande e Parazinho. Mesmo localizado no litoral, seu clima é semiárido, com chuvas concentradas no período de março a junho. São Miguel do Gostoso é uma simpática vila de pescadores que começa a se consolidar como destino turístico do Rio Grande do Norte. Já tem bons restaurantes e pousadas confortáveis, mas ainda mantém aquele ar tranquilo de cidade do interior. Com cerca de 10 mil habitantes, a vila ainda tem ruas de terra e o centrinho concentra os restaurantes e pousadas. Se você se hospedar nessa área, é possível fazer tudo a pé, mas as melhores praias você só chega de carro. A alta temporada é o Réveillon, que tem uma programação intensa de shows e atrai muitos visitantes. Muitas pessoas têm curiosidade sobre como surgiu o nome da cidade. De acordo com informações, a história conta que no início havia na comunidade um célebre e hospitaleiro senhor chamado Manuel. Dizem que acolhia viajantes e mascates em sua residência e, como de costume à época, reunia todos ao lado da casa para longas e agradáveis conversas. Detentor de uma narrativa e humor peculiar, o senhor Manuel, após cada relato engraçado, sorria e gargalhava bastante, se destacando dos demais participantes. Logo ficou conhecido como senhor Manuel gostoso, por sua risada gostosa. A fama espalhou-se pela região e o lugarejo passou a carregar esse nome em referência ao ilustre morador. De acordo com o relato de anciões nativos, em 29 de setembro de 1899, um dos primeiros moradores do povoado, Miguel Félix Martins, em cumprimento a uma promessa, construiu uma capela em homenagem a São Miguel, onde depositou uma imagem do santo. Com a participação da população nos ritos religiosos e a escolha natural do santo padroeiro da cidade, a devoção ao arcanjo levou a comunidade a ser chamada de São Miguel. Como já havia uma nomenclatura inicial, os moradores uniram os dois nomes e passaram a chamar a cidade de São Miguel do Gostoso, segundo a história popular. E agora estamos chegando na praia de Tourinhos, é a melhor praia nas proximidades de São Miguel do Gostoso. Fica apenas 6 quilômetros do centro da vila, tem mar calmo e piscinas naturais, há barracas na praia e a faixa de areia não é mais tão extensa. Olha aí pessoal, olha aí pessoal, aonde nós estamos. Nós estamos, aonde é que nós estamos neguinha? Estamos em São Miguel do Gostoso, na praia de Tourinhos, aonde tem o suspiro da baleia. O suspiro da baleia, dizem que é por aqui, que tem uma baleia que fica suspirando. Nós vamos ver se encontramos este suspiro. Olha aí pessoal, que maravilha. Aqui é a praia de Tourinhos, nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Aqui é show, viu? Olha aí, que maravilha, que litoral belíssimo. Você que nunca viu o Rio Grande do Norte, venha até Tourinhos. Porque aqui, realmente é coisa de cinema. A neguinha ali, fazendo os registros delas. A outra neguinha ali, admirando a paisagem. É muito chove, viu? Aqui é um espetáculo. Venham, venham conhecer as maravilhas de R&M. Que coisa maravilhosa. Amanhecer o dia e ver uma paisagem dessa. Litoral, Potipar. Um dos mais belos do nosso país. Pode ter certeza. Juntamente com o litoral do Ceará. Depois vem os outros estados do Nordeste e do Brasil. Mas com certeza, este daqui do R&M é um dos mais belos. Que pena que estamos quase finalizando o R&M. Falta só. Depois de São Miguel do Gostoso. Irão restar apenas 37 municípios para a gente concluir. Vai ficar só a saudade das aventuras que nós passamos. Diz perrengue, do sufoco. Mas... É isso aí. Muito bom, Vitor. Muito bom. Valeu. Maravilha. Acordar na praia, Marido. Marido das ondas eu venho até aqui. Está secando então, né? Já que a onda eu venho até aqui e não está vindo. Olha aí, gente. Que coisa mais linda. Ei, o mar é muito lindo, né? O mar, calma. Você ficar olhando para o mar, ouvindo as ondas. Dá uma calmarinha. Está levantada a pessoa ir embora, Marido. Olha aí. Maravilha. Maravilha. Praga, tourinho. São Miguel do Gostoso. Maravilha. 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 Olha aí, pessoal. Olha aí onde nós estamos. Amiguinho aqui, contemplando o Oceano Atlântico, o litoral da praia de Tourinho, aqui no... A cidade de São Miguel do Gostoso. Paisagem magnífica. E a neguinha só admirada, olhando para o fundo do mar. O horizonte. Eu acho que ela quer ir lá para o outro lado. Lá para a África, para a Europa. Onde a gente vai. Por enquanto, vamos ficar só olhando para o outro lado. Esse cenário aí. Cenário paradisíaco. Maravilhoso. Estonteante. Espetacular. Magnífico. Todos os substantivos. Não tem definição. Para dizer o que é São Miguel do Gostoso. Maravilhoso, maravilhoso. Valeu. A principal atração da praia são as dunas petrificadas. E aqui também acontece o suspiro da baleia. Que pena que não podemos presenciar esta maravilha, porque a maré estava baixa. E isso só acontece na maré alta. O acesso à praia é por uma estrada de terra, mas em boas condições. Em São Miguel, há oferta de passeios de buggy, quadriciclo ou carro 4x4 até a praia. Famosa pelo pôr do sol, a praia de tourinhos também é conhecida como a melhor praia de São Miguel do Gostoso. Como a calmo e até piscinas naturais, que se formam na maré baixa. A praia tem boa estrutura e uma linda vista. Além disso, ela conta com formações rochosas de milhares de anos, conhecidas como dunas petrificadas. Olha aí pessoal, olha aí onde nós estamos. Nós estamos aqui na praia de tourinhos, no município de São Miguel do Gostoso. Tem ninguém aí apreciando a paisagem. Tem vontade de ir embora. Quer ficar por aqui? Vamos morar aqui e arrumar a barraca. Vamos arrumar a barraca nesse rio. E aqui em São Miguel do Gostoso, nós passamos ali, tem área de campo. E tem tudo, viu? Se você vier pra cá. Se quiser trazer sua barraca, viu? Pode trazer que... Você encontrará uma estrutura... Show, viu? Uma estrutura top. Massa. Aqui é massa. Aqui tudo é belíssimo. Paisagens maravilhosas. Encantadoras. O suspiro da baleia... Deve ficar lá... Aquele lado da praia lá. Só que nós não vamos... Só que nós não vamos... Porque... Nós ficamos muito distantes da moto e a nossa bagagem está toda na moto. Por isso nós não iremos. Vamos deixar pra ir outro dia. A baleia aqui, ó... Só contemplando. Eu vou dar o zoom aqui pra vocês verem lá. Como é maravilhoso. As crianças se divertindo aqui na praia. Sem nenhuma preocupação com o amanhã. Só curtindo. Olha aí como é maravilhoso tudo isso. É massa. É massa demais. Muito massa mesmo. Show de bola. A praia de tourinhos tem o ar de praia que estamos mais acostumados. Com curta faixa de areia, banho de mar e um cenário paradisíaco. Dizem que o mais bonito daqui é o pôr do sol. A praia é famosa também por suas dunas petrificadas de mais de 2.500 anos. Reza a lenda que foram elas, inclusive, que deram esse nome à praia. Alguns conseguem ver nas formações rochosas um rebanho de touros. Se nos finais de semana a praia costuma ficar mais cheia, em dias de semana ela é bem vazia. O horário de pico podemos dizer que é no pôr do sol, que certamente é o motivo da fama de tourinhos. Basta você conversar com qualquer morador em São Miguel do Gostoso que ele logo irá te falar. Não deixe de ver o pôr do sol em tourinhos e o suspiro da baleia. O vilarejo, chamado Gostoso, foi criado no dia 29 de setembro de 1884, pela ação do Frei João do Amor Divino, justamente no dia de São Miguel Arcanjo. Segundo a tradição oral da cidade, nesta data o missionário instalou um cruzeiro na localidade conhecida como Maceió e realizou uma missa para marcar o ensejo. E lá ficaram acontecendo celebrações católicas, batizados e casamentos. Depois, por algum tempo, o local foi utilizado também como cemitério de crianças, chamadas na região de Anjinhos, fato que nomeia a atual Praça dos Anjos. A economia municipal gira em torno de três pilares básicos, agricultura, pesca e turismo. Durante anos, o sustento dos gostosenses provinha exclusivamente do cultivo de frutas, legumes e verduras, seguido pela piscicultura, atividades tradicionais do município. A partir dos anos 1990, a atividade turística se iniciou, trazendo retorno econômico e se desenvolvendo lentamente. De 2000 em diante, gostoso ganhou fama internacional por sua tranquilidade e ventos ideais, a prática de kite surf e wind surf, causando uma explosão imobiliária e a chegada de turistas do mundo inteiro. Hoje, o turismo claramente impulsiona a economia da cidade. São Miguel do Gostoso é uma charmosa vila de pescadores com cerca de 10 mil habitantes, belas e tranquilas praias, ruas de terra, uma singular igrejinha e um cruzeiro. E o seu grande diferencial se encontra em toda simplicidade e no estilo de vida calmo da vila, motivo que atrai diversos turistas durante todo o ano. Localizada bem na esquina do continente, o encontro de leste e norte, no ápice do nosso nordeste, é onde os ventos do Brasil literalmente se encontram. Se você busca um lugar de paz isolado para estar em contato com águas mornas e a garantia de bons ventos, São Miguel do Gostoso espera por você. E bem próximo a São Miguel do Gostoso tem o Marco Zero da BR-101, um monumento bem interessante, que marca o início da estrada que liga o Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul e o farol do Calcanhar, famoso por marcar a esquina do continente. São Miguel do Gostoso é uma cidade costeira do Rio Grande do Norte. É conhecida por suas praias de areia branca e águas cristalinas, além de suas atividades noturnas. Há muitas opções de entretenimento para quem deseja aproveitar a vida noturna da cidade. Os visitantes também podem experimentar a culinária local em um dos muitos restaurantes da cidade ou dançar a noite toda em uma das discotecas. Com tantas opções de entretenimento, não é difícil encontrar algo para fazer à noite em São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso é conhecida por suas praias deslumbrantes e vibrante vida noturna. As praias noturnas são uma das atrações mais populares da cidade, oferecendo uma atmosfera descontraída e festiva. Como a Praia do Cardeiro, que é uma das mais belas praias de São Miguel do Gostoso e oferece uma experiência única durante a noite. Os turistas podem desfrutar de um luau na praia com música ao vivo, fogueiras e coquetéis tropicais. A praia é iluminada por tochas e velas, criando uma atmosfera mágica e romântica. Também tem a Praia da Xepa. É uma praia tranquila e pouco frequentada durante o dia, mas à noite ela se transforma em um local popular para caminhadas noturnas. Os turistas podem caminhar pela praia sob o luar, apreciando a brisa fresca do mar e o som das ondas. É uma ótima opção para quem quer relaxar e desfrutar da natureza em um ambiente tranquilo e seguro. São Miguel também é um excelente local para observação de estrelas. A cidade possui um céu limpo e sem poluição luminosa, o que torna a observação das estrelas uma experiência incrível. Os turistas podem participar de passeios organizados que incluem telescópios e guias especializados. Em resumo, São Miguel do Gostoso oferece muitas opções de lazer, tanto noturno quanto diurno, também incluindo passeios de bugue e observações de estrelas. Essas atividades são ideais para turistas que buscam uma experiência única e emocionante durante o dia ou a noite. O Rio Grande do Norte possui vários paraísos para você conhecer e São Miguel do Gostoso é um deles. A charmosa vila de pescadores possui cerca de 10 mil habitantes, praias tranquilas e um cenário singular. A simplicidade e o estilo de vida da cidade traz todo o charme especial e atrai turistas de todos os lugares do mundo. E hoje nós tivemos o privilégio de conhecer um pouco da história do município de São Miguel do Gostoso, que está localizado bem na esquina do continente. E nós gostaríamos de agradecer de coração ao amigo Marx por acolhida e por nos emprestar o seu chalé para uma noite maravilhosa em São Miguel do Gostoso. E gostaríamos de agradecer de coração a todos vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham na Expedição RN. Um forte abraço em cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima cidade, se o Senhor Deus nos permitir. E... E... Legenda Adriana Zanotto